Saudações corintianas, estádio Martins Pereira. A entrada do torcedor corintiano vai sendo tranquila. Aqui no portão principal, por enquanto, torcida mista, tá? Nós não temos nenhum torcedor organizado do Corinthians, nenhuma organizada, chegou até o presente momento. O primeiro jogo, vale lembrar, é entre São José e Rezende. E no portão cinco, que é do outro lado do estádio, aonde você visualiza agora, através das imagens, é onde vai ficar a torcida organizada do São José, destinado neste espaço, atrás de um dos gols do estádio. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento nas nossas redes sociais e através do pré-jogo daqui a pouco em youtube.com.br identidade corintiana.